Galera, vamos lá, continuando com a série de dinossauros, tá? O Milton ainda vai substituir o sistema de filtros, desvobulhador, né? Fazer a limpeza do sistema de ignição. E eu chamo a atenção aqui pra vocês o seguinte, vai ser substituída a junta que vai debaixo dessa lata aqui. O Milton vai ter que arrancar esses parafusos aqui, essas porcas. São quatro, tá? Uma fica debaixo de cada prisioneiro. E ela não tem ligação com o prisioneiro, então ele vai arrancar as quatro. Depois pra arrancar essa lata aqui, ele vai ter que soltar duas porcas 13 milímetros, uma aqui, a outra aqui. Desencaixar o cano d'água, puxar, ali tá dando pra aparecer as porquinhas, ó. Tá vendo? Vai ter que puxar, ter que tirar isso aqui, fazendo uma inclinação. Normalmente, pode estar torta ou pode estar entortar aqui na ponta, onde vai esses dois prisioneiros. Tá? Depois ele vai rasfar aqui no coletor. Colocar uma junta nova. Limpar essa placa de lata. Colocar ela. Colocar outra junta. Limpar, replainar a parte de baixo de borracha. O certo seria substituir essa peça. Só que o orçamento aqui tá limitado, infelizmente. Tá? E colocar a peça novamente. Pra depois, sim, colocar outra junta em cima. E o carburador. Tá bom? Essa junta de baixo e essa junta de cima, normalmente, porque a peça é usada. Se fosse peça nova, não precisaria de junta aqui, nem aqui. Tá bom, galera? Então é isso aí, daqui a pouco eu mostro desmontado pra vocês. Eu, 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 eu! Mito louco! Olha lá, como é que é, galera? É triste. Vocês vão pegar uma chavinha 17. 17? Tá? Vão soltar as quatro porquinhas. É bem chato. Tomar cuidado, porque o espaço é limitado. Ó, né? Super chata de tirar. Vem, tirou uma aqui, ó. Aí agora tem que soltar as outras três. E a gente já volta mostrando como é que vai estar embaixo dessa bagaça aí. Bom, galera, vamos lá, ó. Então tá aqui, ó. A bazinha foi arrancada. E... Cara... Infelizmente... Eu vou tentar, mas eu acho que vai rolar uma flange nova aqui. Mesmo a pessoa não tendo condição agora. Depois eu me explico, porque tá muito feio. E aqui, aqui, lembrando, o Mirtu Louco soltou. Então aqui não tinha junta nenhuma. Posteriormente, se eu conseguir arrumar, vai, vai ter a flange, né? Subiu, soltou as duas porcas 13. Subiu o cano d'água. E puxou aqui o defletor. Olha a situação que tava a junta embaixo. Vai vendo. Aqui é pra ter uma junta. Tá? Na realidade tem... Pedaços carbonizados de papel. Então isso aqui, muitas vezes... Olha aí, tudo carbonizado, Mirtu. Muitas vezes, ó. Caiu aqui dentro, você tira. Raspa tudo, Mirtão. Muitas vezes, o que que acontece? Às vezes a pessoa... Por exemplo, faz um carburador. Comigo. Já aconteceu, tá? Por isso que eu tô citando. Eu mando o carburador. Aí, isso aqui tá desse jeito no carro da pessoa. Você acha que o carburador vai dar uma marcha lenta? Vai dar uma marcha lenta, Mirtu? Gê nenhum. Aí, antes da pessoa condenar o que a gente faz, tem que averiguar o que tá acontecendo no coletor. Né? Aqui, então. Só pra registrar. A porca 13 fica aqui. Outra porca 13 fica aqui. Aqui foi colocada uma junta taranto. Ó. Taranto nova. Bonitinho. Certinho. Né? Mas, infelizmente, não foi retirado. Não foi nem sequer limpo o coletor. Que tá aqui, ó. O coletorzinho é só esse pedacinho aqui. Sem aquecimento, sem nada. O coletor de álcool, ele é largão. Vai uma mangueira desse lado aqui. Que liga aqui. Tá vendo? Então, é isso. O Mirtu vai agora limpar aqui. E nós vamos... Não, é aquela coisa, né? Antes de falar, amiga, asneira, falar da boca pra fora a coisa, meça suas palavras, parça. Se serve pra qualquer coisa. É. São dois ouvidos e uma boca. Ó, Mirtu, filósofo. Não, é isso aí, galera. Mas, é um dos motivos da gente estar fazendo esse vídeo, mostrando, justamente é pra orientar quem tem esse modelo de motor a gasolina, que pode acontecer isso, tá? E, dessa forma, o carburador, por melhor que possa ser, pode ser novo, pode ser o que jeito for, não vai dar marcha lenta nunca. Né? Vai sempre ficar acelerado, afogando, gastando, né? E esse caso que eu tô citando, não vou citar o nome da pessoa, claro, mas eu fiz da melhor forma possível, o carburador, a pessoa ligou, meio que esculachando a gente. Aí, depois, mandou o carburador, pus num carro, testei, mostrei, mandei o vídeo pra pessoa, perfeito funcionamento. Perguntei pra pessoa, pedi pra ir no mecânico. Na hora que o mecânico tirou esse defletor, tava mais ou menos desse jeito. Trocou a junta, colocou o defletor e beleza. Ficou tudo certo. A única coisa que não ficou legal é que a pessoa ligou esculachando, antes de ver se no carro dela tava com problema. Então, pra quem tem esse tipo de motor aí, tem o defletor, vai lá. Se você não sabe, vai no mecânico, fala pra ele fazer isso. Coloca uma junta nova aí embaixo, pra você manter sempre em ordem. Beleza? Então tá aí, super dica pra vocês. Bom, galera. Aqui, ó. Deixa eu só tampar aqui pra filmar pra vocês. Aqui é onde vai o dedal. Tá, tampa aí, Mirtor. Então, aqui tava tudo enferrujado. Já saiu um pouco da ferrugem. A gente vai dar mais uma raspada. Olha a situação que tá isso. Né? Aqui, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Só orientar a cliente. Tá? Aqui depois o certo. O certo seria o mecânico que mexeu aqui. Ter aberto, trocado essa tampa. Ter aberto, colocado válvula termostácea. Eu não vou mexer, porque isso aqui tá com um cara que tipo, tô quebrando. Né? Porque meteram cola pra caramba. Então, eu vou orientar depois ela aí num mecânico decente. O cara fazer essa parada aqui. Né? E nem perder tempo mais com quem fez aqui essa parte do motor. Então, há muito resíduo. Né? Muita coisa errada aqui. E pode soltar aí, Milton. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que. Essa peça aqui é o dedal. Tá? Ela é como se fosse um pino de segurança de panela de pressão. Ela que segura quando é pressão excessiva. E é a primeira peça que estoura. Simplesmente totalmente deteriorada. Tá? Tô tentando aqui focar, mas tá difícil. Né? Então, vamos lá. Totalmente deteriorada. A gente adquiriu um dedal novo. E ela sempre vem em conjunto com a abraçadeira. Se você for comprar essa peça na Autopecia, o cara fala. Não, não vem a abraçadeira, é a parte. O cara tá te enganando. Isso aqui vende o dedal com a abraçadeira. É um conjuntinho, tá? Caro pra caramba. Deve ser uns 5 reais. A flange deu tchau. Eu nem tentei. Nem tentei. Tava analisando aqui. Tá estourado aqui. Tá estourado ali. Tá estourado aqui em cima. E a gente vai colocar uma flange zero. Tá? Flangezinha zero. Né? Daqui a pouquinho o Milton... Tá colocando pra vocês. Aqui a gente tem... A única tampa que eu achei aqui foi a Tanclic. Tá? Escorte Verona. É... Acima de 83. É... E toda a linha CHT também. É... Gol Logos Pointer. Tá? Acima de 96. Ou até 96. Acima de 96. Voyage Saveiro Motor. Aqui tá CHT, mas o motor é AE. De 89 a 96. Aqui a gente tem o Voyage. E aqui eu vou mostrar a situação. Pra retirar essa tampa. Totalmente enferrujada. Inclusive aqui, ó. Você vê que tava faltando até pedaço já. Olha a situação que tava essa tampa. Totalmente nada a ver. Tá bom? Podre. Tudo desmanchando. Olha aqui que situação. Né? Olha a tampa nova. Que é outra. Que tem esses dois furinhos aqui. Que é tipo uma válvula. Né? Como se fosse um alívio. Deu determinada temperatura. Ela vai vazar em vez de explodir mangueira. Tá? Então tá aqui, ó. A tampa tá aqui. Não abra quente. Tá? É o mais próximo que a gente tem do original hoje. Tá ok? Essa tampa de reservatório. Então, olha que situação que chega um mecânico fazer um motor e deixar uma tampa dessa. O que eu fico mais indignado é que essa parte aqui foi removida, né? Se vê aqui que foi colocado muita cola pra juntar essa parte com essa. Isso aqui tava fora. Super fácil de você fazer manutenção. Né? Poderia ser arrancado esses parafusos, trocado válvula termostática. Colocado um dedal novo, uma tampa nova. Tudo fora. Muito mais fácil de trabalhar. Né? Muito mais tranquilo. Poderia ter sido dado um banho químico. Aqui. Ou até mesmo substituído esse conjunto aqui onde vai a válvula termostática que tem pra vender. Né? Então, a gente fica chateado. Não tô dizendo que o mecânico errou no serviço que ele fez. Também não sei se isso aqui ele passou pra cliente e a cliente não quis fazer. Mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo. A cliente não quis fazer, mas fala pra cliente o que tá acontecendo. Qual que é o risco que ela vai correr. Que pode queimar a junta do cabeçote. Que pode danificar o motor. Né? Aqui o que eu fico mais indignado é o seguinte. Essa tampa. Esse dedal. Trinta reais. O que que vai alterar num orçamento trinta reais? Fala pra mim. Você vai ficar bravo se você vier na minha oficina e eu trocar isso pra você e cobrar trinta reais as peças? Óbvio que tem a mão de obra aqui. Mas trinta reais custou as duas peças. Peças de qualidade. Né? Então, eu acho absurdo. Eu não concordo com isso. Bom, o Mirto vai limpar aqui. Vai tirar toda essa ferrugem. Né? Ou o máximo que der. Não todo é exagero. Porque é impossível. Tá com a peça no lugar. Então, vai limpar o que der. Vai limpar o que der. Tudo certinho. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai instalar as peças aqui pra vocês. Valeu. Bom, galera. Tá limpo aqui. Daqui a pouquinho a gente vai vir com a junta pra mostrar pra vocês. De imediato. Aqui dentro não tem o que eu fazer. Tá? Aqui por fora tem que limpar, raspar o que der. Pode usar uma escovinha de aço, alguma coisa. Um produto. Tá? E essa tampa, ela é encaixada da seguinte forma. Aqui a gente tem um encaixe. É... É um encaixe bem estranho. Tá? Ela tem um intervalo onde você vai encaixar a trava. E você vai girar no sentido anti-horário. Até a trava encostar do lado de cá. Tá? Então aqui, se você tentar colocar ela errado. Passou a trava e tentar virar pra cá. Você vai ter esse obstáculo. Então você tem que encaixar. Virar sentido anti-horário. Pra você conseguir encaixar essa tampa. Tá? Vou tentar aqui... É... Colocar pra vocês. Pra vocês entenderem a situação. Aqui na tampa. A gente tem essa trava aqui. Tá? Normalmente... É... Eu não gosto de passar graxa. Nenhum tipo de outra coisa aqui na borracha. Porque vai danificar depois. Tá? Talvez silicone. Ou vaselina. Vaselina seria o aconselhável. A usar aqui. Tá? Mas basicamente... Esse... Essa... Essa trava que tem do lado e do outro. Ela vai encaixar nesse intervalo aqui. Tá? Encaixou aqui. Tem que pressionar pra baixo. Com a mão mesmo. Tem que ter um pouquinho de braço. Tá? E... A tampa está instalada. Tá bom? Vocês podem ver que aquele rebaixo eu coloquei aqui. Dei toda a volta no motor. Na circunferência. E ela encaixou. Bem aqui embaixo onde tem a trava. Tá vendo? Então não tem muito segredo. Tá? Se feita a manutenção corretamente. Esse tipo de tampa aqui. Ó. Pra você soltar agora. Tá o cross. Eu encaixei. Então vamos lá. Mão esquerda. Pronto. Desencaixei a tampa. Então vocês viram que na hora que eu encaixei a tampa. Eu fui seguindo aqui. No sentido anti-horário. E encaixou bem aqui embaixo. Mirtão. Aô. Vem cá. Me ajude. Oi. Mirtão. Você estava passando um SMS. É Mirtão. É um fax. Filme aqui pra mim. Vamos lá. Ó. Eu quero que você filma. Se possível. Aqui embaixo. Tá? Então ó. Lembrando ó. Essa. Esse encaixa aqui. Vai aqui. Esse encaixa aqui. Vai aqui. Tá? Tá pegando aí Milton? Tá pegando legal. Tá. Agora eu quero que você. Filma. Aqui embaixo. Eu vou. Colocar a tampa. Vamos ver. Aqui vai. Pronto. Tá encaixada a tampa. Certo? Eu pressionei. Aqui. E virei. Pressionei. E virei. Tá? Sentido. Aliás. Sentido horário. Aqui de frente. Horário. Anti-horário de quem está vindo de lá. Tá? O dedal. Não tem segredo. Ele vem desse jeito. Depois de limpo. O melhor possível aqui. Você só vai encaixar aqui. Né? Colocou na posição. Vai se colocar. A abraçadeira. Aqui. Vamos lá. É isso que eu tenho. Nenhuma chave de fenda. Quer a chazinha com a tracada? Tá aqui ó. Até ele. Tá no jeito. Tá? Endox. Então a gente vai soltar um pouco a abraçadeira aqui. Né? Chegando ela. Máximo que você conseguir pra trás. Isso aqui até. Sem novidade. Encostar no anteparo. Aqui não tem novidade gente. Aqui qualquer um faz. A tampa também qualquer um faz. Só que a tampa tem uma técnicazinha. Né? Tecnicinha ninja. Aqui. Chegou a posição. Desejável. É só apertar. Não tem muito segredo não. Tá? Como assim posição desejável? Desejável. Eu tô desejando ela. Eu adoro. Né? Porque o que que acontece? Tem uns morcegos. Coloca. Que põem isso aqui. Ela vem aqui embaixo. Vai apertando. Vai lá embaixo. Aí depois pra manutenção. Uns capial mesmo. Eu tô colocando o dedo embaixo aqui da chave. Não é muito interessante vocês fazerem essa orelhodisca que eu tô fazendo. Mas eu já tenho uma certa segurança pra fazer isso. Não tem isso em casa. É. Mas aqui basicamente colocou o dedal. Colocou a abraçadeira. Que é. Colocou a tampa. Lacrou. Beleza galera? Agora só falta uma turbina. Agora nós vamos pegar aqui a junta. E vamos fazer a montagem. O Mirtão ainda tem que tirar uns pedaços de sujeira daqui de dentro. Mirtão. Por cima agora dá um talentinho extra. O Mirtão vai terminar aqui. Um talentinho bonitito. Isso. Ela tá bem encrostada. Olha o fóssil. Série fóssil. Fóssil dinossauros. Olha aqui. Coisa de louca hein. Tá triste. Olha o rolês em prática. Como que tá o? Bastidores, silvio carburadores. Boiagete. É Volkswagen demais pro meu gosto galera. Saverona maionese. Combosa, Santanone. E aqui estamos montando a sexy machine, né? Tem algumas pecinhas ainda que falta montar. Garupeiro, banquinho. Finalizei agora o acelerador dela. Embreaginha. Os freios. Rodinha nova. V-Max. Cubo novo. Cubo da frente novo. Rayação reforçada. Tanquinho. Tô montando algumas coisinhas ainda. Mas isso. Tá em acabamento. Ha ha. Vamos dar um serve pro Zé Eduardo aqui no fundo galera. Zé Eduardo, Zé Eduardo. Ei galo safado. Vamos ver se ele tá bravo. Ô Zé. Hi hi. Beleza mano? Sussa. Hi hi. Tá bravo demais. E é isso aí galera. Fechando com o Zé Eduardo. Já voltamos. Bom galera. Então tá aqui agora. A junta que a gente vai colocar aqui. E agora o Milton vai colocar o defletor. Tá? Já previamente limpo. E depois a gente vai colocar. Em cima do defletor. A flange nova. Tá bom? Então tá aqui a flange. Tá a junta. Vai só o defletor. O coletor. Ajunta o defletor. E a flange. Não há necessidade de eu colocar uma junta nova. Porque a flange nova já tem esse anel de vedação aqui. Então esse anel de vedação já vai garantir a vedação correta. Essa parte mais alta aqui da flange também. É normal. É onde vai dar a vedação do carburador. Tá ok? Então é isso. Daqui a pouco a gente volta. Tá fazendo aí, Mirtêra? Estamos limpar, mas não é, galera? Tá usando o que pra limpar? Mostra pra galera. Você tá usando aqui um pouquinho de lixa, né? Com shampoo. Pra tirar todos os resíduos assim. De óleo. Essas coisas eraiadas mais grossas, né? Aqui embaixo aqui, ó. É onde vai receber a junta, né? Tá fazendo aqui um serviço bem detalhado. Pra não ficar nada, né? E na hora que a junta for colocada, liso. Ficar tudo lisinho. Aqui é onde vai ser colocada a flange de borracha. E aqui é onde vai ser colocada a junta do carburador. Então o Milton tá limpando aqui primeiro. Vai bater uma agulha geral. E já já tá montando lá. Valeu. E aí, Mirtê, tá louca? E aí, beleza, beleza? Dando um talentinho. Um caninho de água aí. Tá jeito. Encaixa pra nós então, Mirtão. Pra nós ver como é que é o sistema aí. Que complicado, hein, galera. Tem que erguer o canão. Porque o cano tem as garras, né? Tira. Não tá muito atrasado, velho. Cara, tá grudada. Deixa, Mirtão. Não vai te espalhar, pô. Então tá bom. Aí. Graças a Deus. Arrancou. Mais duro que o canão de mão. Então vamos lá. Ele vai erguer o encanamento. Encaixou. Aí vai passar esse encanamento. Pera aí um pouquinho. Vai passar o encanamento aqui. Tá? E aqui também tem que passar. Ó. Tem que mirar os buracos ali. Aí. Agora passa o encanamento por dentro aqui. Né? E agora o Milton vai encaixar as duas porcas por baixo. São porca 13. Que tá lá limpando. Então a junta tá aqui já. Por baixo da flange. Tá? O cano já tá encaixado. Agora o Milton vai passar as duas porcas com arruelas aqui atrás. Vai fixar a flange. Aí depois. Né? Vai vir com essa flangezinha aqui. Beleza? O produto final vai ficar aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Valeu. Pronto. Tá feita a instalação. Então como a gente fez aqui. A gente removeu tudo como vocês viram. Tá? Depois colocou a junta. Colocou a flange. E por cima da flange colocou... Aliás. O defletor. E por cima do defletor colocou a flange. Essa flange a gente colocou sem a junta embaixo. Porque não há necessidade. É uma peça nova. Se você tivesse... Plainado a flange. Ou então tivesse colocado a flange antiga. Teria que ter colocado mais uma junta aqui. Pra evitar vazamento. Tá? Milton substituiu aqui já a mangueira com filtro. Agora a gente vai fazer a parte do... De alimentação aqui. Com o desborbulhador. Né? Aqui tá... Complicado o negócio, hein? Então é isso. Vamos fazer essa parte do desborbulhador. Trocar essa mangueira. Que vai... Inclusive... Tava totalmente desligado o desborbulhador. Olha aí. Que beleza. Né? Então aqui a mangueira que vem... Tava ligado na realidade direto da bomba. Olha aí que beleza. A gente vai agora mandar a mangueira da bomba. Pra cá. Vai trocar a mangueira do retorno. E vai colocar a mangueira de saída. O desborbulhador pro carburador. Tá? E daqui a pouco a gente tá de volta. Valeu.